Que o José Aldo é extremamente importante ao País Sanduto já deve saber, mas esse lance aqui mostra um pouco do porquê. Ele usa um drible para criar a jogada e em um toque simples ele consegue se livrar da marcação, joga na área e dá uma assistência para o Papão abrir o placar. Ele é um atleta que participa muito da posse de bola. O José Aldo é importante ao País Sanduto porque ele é um jogador que tanto mantém a posse de bola, como consegue utilizar ela de maneira progressiva, como também quando o País Sanduto não tem a posse ele consegue recuperá-la. José Aldo inclusive deu duas assistências na Série C, líder do País Sanduto, deu quatro passes-chave, é o segundo maior número, tem 11 desarmes, segundo maior também e tem 17 dribles, ou seja, participa bastante do jogo. Esse lance aqui a gente vê que com o movimento ele se livra de dois jogadores, se livra da pressão e porquê isso é essencial ao País Sanduto. Claro, qualquer time vai precisar de um jogador desse tipo, mas o País Sanduto é um dos times que mais troca passes, é um dos times que mais fica com a bola. Ter um jogador que tanto recupera quanto mantém a posse de bola, às vezes o torcedor se incomoda, o time está tocando para o lado, está fazendo muito sei o que, mas se o time joga dessa maneira para manter a posse de bola, ter um jogador como o José Aldo é essencial. A gente percebe que em vários momentos ele consegue driblar e criar espaço para progressão, seja a progressão dele mesmo, seja com um passe para começar uma jogada ofensiva, uma jogada de perigo. Muitas vezes até participa do jogo defensivamente desarmando, recuperando ou fazendo pressão ou até mesmo cometendo faltas, ele já cometeu muitas faltas nessa Série C, mas ele é esse tipo de jogador, um jogador essencial para o controle da posse de bola. O País Sanduto é um time que gosta de ter a bola, que quer ter a bola e o José Aldo é essa peça essencial, também porque ele consegue ter passes-chave, ter passes de ruptura. Um atleta que dá esse passe para quebrar a linha de defesa do adversário, criar espaço e aproveitar esse espaço. Veja nesse lance contra o Mirassol como ele é um atleta que participa bastante, ele vai receber a bola no meio de campo, vai dominar e vai levar para a zona sem pressão, ou seja, ele vai conseguir aproveitar um espaço até dar uma enrolada ali quando vem a pressão de novo, mas ele consegue se livrar. Mantém a posse de bola. Toca para trás, tem muito torcedor que não gosta desse passe para trás, mas logo depois ele se apresenta como opção de passe lá na frente para receber essa bola mais aberta. Ele vai dominar, olha como ele tem uma pressão e mais uma vez ele vai utilizar o quê? O drible. José Aldo tem um ponto forte, uma girada de corpo, um toque para frente, uma jogada criada. O País Sanduto não conseguiu transformar em gol. Nesse outro lance, o Papão recupera a posse de bola, aciona o José Aldo que ele já vai girar o corpo para a direção do passe, ou seja, ele vai dominar com o pé direito, já levar para aquele lado e já toca rapidamente para o Robinho. Participa do jogo mais uma vez, recebe, já lança na frente, Robinho cruza e faz o gol. José Aldo com sua movimentação, com sua capacidade de controlar a posse de bola, transformou aí essa jogada em um gol. E nesse lance, um pouco mais de velocidade, ele já vai dominar mais uma vez, girando o corpo para a direção onde ele quer que a bola vá. Ah, e aí ele consegue, temporiza um pouquinho, espera a passagem e dá um passe de ruptura entre dois marcadores. Um atleta extremamente importante para esse tipo de jogada do País Sanduto. E a gente pode definir que em três pontos principais ao País Sanduto, ele é importantíssimo. O primeiro é na manutenção da posse de bola. O José Aldo é um atleta que consegue segurar a posse de bola. Um jogador que consegue sair da pressão e manter essa posse. O segundo é a progressão. Ele é um jogador que faz o jogo progredir, é um jogador que faz o jogo ir para frente. A gente vê em vários momentos que o drible dele é progressivo. Pode até, de vez em quando, dar um drible para trás, mas logo depois de dar um outro drible para frente, tentando passar, tentando avançar. Então, ele é um jogador que mantém a posse de bola e que transforma essa posse de bola em progressão. Transforma essa posse de bola em uma posse eficiente, uma posse de fato que serve para a equipe. Dentro disso, ele usa muito o seu drible, porque ele consegue, com dribles curtos, com jogadas rápidas, se livrar da marcação e criar espaço para avançar. Um outro ponto que é extremamente importante é na recuperação da posse de bola. Um jogador que trabalha muito bem com desarmes, um jogador que disputa bastante, que comete muitas faltas, sim, mas que é extremamente importante para o Paysandu fazer uma pressão. E a gente viu, contra o São José, a dificuldade que foi para o Paysandu jogar sem um jogador que sai da marcação pressão, que consegue encontrar passos decisivos, que consegue desarmar bem e que consegue criar chances de gol. Inclusive, contra o São José, foi a partida que o Paysandu menos criou chances de gol. Curiosamente, e não foi coincidência, a única partida na Série C que o time não teve, o José Aldo. Então é isso, galera. Muito obrigado. E aí, o que vocês acharam? O José Aldo é o melhor jogador do Paysandu nessa Série C? O que vocês esperam do meio campista no restante da temporada? É isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí